Música Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que, numa parceria com a Universidade, com a PUC, traz um convidado especialíssimo para discutir temas da nossa ciência, da nossa cultura, da nossa educação. Hoje nós temos aqui conosco, deixa eu abrir a minha colinha aqui, tradicional, peraí que eu mexi aqui alguma coisa, pronto. A gente tem um convidado que já esteve conosco, contou um pouco da sua carreira de contador de história e escritor, o Ilan Bremner, que é considerado um dos mais importantes autores de livros infantis do Brasil, ganhou vários prêmios e que nos contou aqui que tem um carinho especial pela PUC, que é onde ele estudou psicologia e que acabou, por caminhos da vida, deixando, bifurcando, né? Na verdade, não deixou, porque tem sempre a ver alguma coisa, né? O Ilan está, para quem quiser acompanhá-lo, todos os domingos no meu almoço, eu ligo ali o guardinho da CBN e tenho lá o papo com o papai. Conversa de pai. Conversa de pai, né? É muito legal, porque geralmente seria conversa de mãe, né? E as coisas estão se invertendo. Hoje eu li um Twitter aí, bacana, que um funcionário da Livraria Cultura de Porto Alegre é o primeiro pai com licença maternidade plena, porque ele é gay e adotou uma criança e foi lá, tem uma ONG que cuida dessas coisas, a ONG falou, olha, se você propõe, vamos ver o que o juiz dá. E deu, e a Livraria Cultura aceitou, acatou, não apelou. Ele é o primeiro pai com licença maternidade plena, né? Mas, enfim, o mundo está mudando, então é conversas com o pai. É de domingo, conversa de pai, e de sexta-feira eu faço também um programa, um boletim, que é conversa de pai, livro para nossas crianças, que são dicas literárias. Ah, eu já ouvi também. Dicas literárias que eu dou para os pais. Aqui no domingo é mais assim, no almoço familiar. Depois dá uma macarronada. É uma macarronada, tudo fica mais completo, tem alguém falando de leitura para criança. Então, você, como eu falei, quem quiser procura aí no YouTube, pode encontrar o Ilan contando como é que ele chegou nessa carreira tão única, eu diria assim, tão especial no Brasil, de ser uma pessoa que profissionalmente é contador de história e é escritor de livro para a criançada. Mas eu queria hoje, até aproveitar algumas coisas que eu ouvi na rádio, que você contasse um pouco para nós, primeiro o tema, que até hoje você falou que tem novidade sobre ele, que eu vi que você levantou a bandeira junto com um monte de gente, quando anunciaram a reforma curricular no Brasil, a ideia de que para a gente valorizar a história afrodescendente, a história indígena, a gente praticamente deixaria fora a história de Europa, Grécia, Roma, enfim, deixaria essa história do colonizador, seria eliminada. E você não se sentiu muito à vontade com isso. É, isso é uma doideira, essa nova base curricular, em discussão ainda, em março a priori estaria se fechando aí algumas coisas, mas acho que mudou tudo, acho que as pessoas falaram tanto que começou a, eu li no jornal falando que o ministro da educação já falou que vai rever e tudo mais, não vai ser assim mesmo, tem uma mudança, pararam de falar no que ia acontecer, que é um escândalo, um escândalo, um escândalo total, não sei como se chegou a isso, ainda bem que as pessoas perceberam, foram levantando as suas bandeiras e a questão era tirar, principalmente no ensino médio, e tem também questões na área de português, de matemática, não vou falar de história, por causa do tempo, mas enfim, história é uma coisa muito importante, tirar temas como Roma, Grécia, Renascimento, Revolução Industrial, Revolução Francesa, isso em detrimento de estudo da África, da Revolução Cubana, Revolução Mexicana, assuntos muito importantes, eu como autor, eu escrevo tanto mitologia grega como mitologia africana, e eu acho que elas são, as duas são muito potentes, não tem uma melhor que a outra, mas sim, a Grécia influenciou muito mais a mente ocidental do que a África, isso é um fato, isso não quer dizer que vamos falar de África, vamos falar de África e vamos continuar falando de Grécia, não falar de Grécia, para mim foi a grande indignação, porque o próprio conceito de história nasce na Grécia, então como você ia falar de uma matéria história sem falar da Grécia, que foi onde nasceu o conceito de história, como Heródoto, entre outros, a Grécia também nos legou palavras e pensamentos que a gente nem percebe no nosso dia-a-dia, quando você está aqui em um programa de televisão, alguém te fala, ó, cronômetro, o cronômetro, vem de Cronos ou Crono, o Titã, o Rei do Tempo, está ligado ao nosso dia-a-dia, ou você está lá numa, paquerando alguém e vai falar, vamos lá, vamos comer um almoço afrodisíaco hoje, né, vem da Grécia, de Afrodite, Afros, que significa espuma, que foi de onde ela nasceu, que uma história belíssima sobre Afrodite, falando de palavras, pode falar de expressões que a gente usa na internet, né, que a gente odeia, aliás, cavalo de Troia, que não entra no nosso computador, cavalo de Troia, presente de grego, se você não sabe a Grécia, você perde repertório, você perde conhecimento, tem um pensador, um religioso que eu adoro, que é o Isidoro, o São Isidoro de Sevilha, a gente tem mais de 1.500 anos esse cara, que escreveu um livro sobre etimologia, muito famoso, chama Etimologias, né, o Santo Isidoro, esse livro do século VI, né, depois de Cristo, e ele falava quando uma palavra se perde, um repertório se perde, se perde o conhecimento, então você não falar da Grécia é um tiro no pé, é um tiro no pé da própria sociedade, da compreensão de como as coisas funcionam. E essa ideia que você falou, que você pratica no teu trabalho, por exemplo, no nosso programa de História da Ciência, é bem interessante, porque a gente já faz parte de uma geração, né, quando eu fui para o Canadá, no final dos anos 70, né, que deixou de ver a história da ciência como uma história assim, Grécia apagou a luz, Idade Média, Renascença acendeu a luz, é isso que existiu. Não, a gente, por exemplo, incorpora, tem gente, minha esposa, várias pessoas do grupo, que trabalham a ciência árabe medieval, que é justamente um período interessante, muito diferente do Islã atual, né, era um Islã extremamente aberto, científico, tem períodos ali onde a comunidade judaica, cristã, Idade de Ouro, Andaluzia, exatamente, então ali a gente tem, em termos de matemática, astronomia, medicina, arquitetura, aliás, tem textos ali daquela época que se referem à Europa, né, o gelo, período, a região norte, né, como, coitado, o frio deve ser tanto que eles não pensam, que nem hoje em dia o pessoal fala, aqui o calor é tanto que eles não estudam, deve ficar todo mundo dançando carnaval, então, quer dizer, essa incorporação de outras culturas, né, e tem o norte também da África, né, o Triângulo de Pascal, 300 anos antes, já tinha sido desenvolvido no norte da África, na região que é a Tunísia, Marrocos, por regiões islâmicas, justamente, né, então a gente, óbvio, agora, você vai dizer pra mim, eu não tenho gente estudando Euclides, claro que eu tenho, né, claro que, você entende, não é que a gente apaga a Grécia, só que a gente amplia o conceito de história da ciência pra, inclusive, ir antes da Grécia, tem a Babilônia, tem a Suméria, tem aqui no, na América, tem os Incas, os Maias, com um grande conhecimento, plantas e tudo mais, né, então, eu acho legal isso que você falou, quer dizer, a questão é conseguir ter um currículo multicultural. Claro, acho que tem que ter os dois, é, é, a parte árabe, ela aparece no Império Otomano, né, aparece, você vai, você vai, eles iam tirar isso também, quer dizer, isso faz parte dessa história europeia, a invasão otomana faz parte da história europeia, o que acontece é aquela coisa da crítica eurocêntrica, né, porque é tudo eurocêntrico, bom, então fale isso na sala de aula, mas não retire conhecimento, é, assim, eu acho que tem coisas no conhecimento ocidental, europeu, que não dá, não dá pra refutar, que a gente tá vivendo num mundo muito politicamente correto, muito maluco, então você consegue pegar qualquer conhecimento e falar que ele é opressor, né, e eu lembro de um filósofo alemão que dizia, ah é, quer dizer, na verdade a matemática pode ser ideológica, a ciência pode ser ideológica, então tá, então suba aqui no meu prédio aqui de dois andares e se jogue, vê se a gravidade é ideológico, né, o cara fala assim, mas tem coisas que são, aconteceram e são fatos, e quando tem assuntos que realmente, bom, a Europa foi opressora com as suas colunas, se discuta, se coloque, mas não passe uma borracha, a gente fala sobre a história, e a história é, assim, outro convidado que falou aqui sobre isso, né, que eu achei o máximo, que foi o professor Anneli, né, Luiz Eduardo, né, a gente conhecer a história, ela é fundamental pra gente entender o que vai ser da nossa vida, eu não gosto... O professor Anneli, inclusive, a pré-história, né, a pré-história, eu sei o máximo, a gente conhecer o passado, que hoje tem esse modelo também, que tá me deixando também maluco isso, que é as pessoas falando do progresso e se olhando pra frente, olha só pra frente, e se a gente só olhar pra frente, eu sempre tenho o exemplo do carro, então, pega o carro a partir de agora, aquele cara que só olha pra frente, que pra trás não vale nada, né, e não olha mais o retrovisor, o caminho vai passar por cima, meu filho, existe retrovisor no carro, porque de vez em quando sim, tem que olhar pra trás dos dois lados, senão pode acontecer coisa, isso pode salvar nossa vida olhar pra trás, então, assim, olhar pra trás é algo conservador, pelo amor, olhar pra trás é uma coisa fundamental, e a gente continua olhando pra trás, às vezes repetindo os mesmos erros, as mesmas coisas, a discussão dos refugiados, uma discussão que acontecia no século 19 e 20 nos Estados Unidos, com gente vindo da Polônia, da Irlanda, daí você pega os jornais americanos, uma discussão muito parecida com a discussão de agora, dos refugiados sírios, né, uma discussão muito parecida, tem nuances diferentes, enfim, mas tem uma coisa muito parecida, entender a história é fundamental, por isso a gente não pode apagar a história, ela tem que ser colocada de uma forma ampla e diversa, concordo plenamente. E como que você tá vendo, pela tua experiência, tantos anos aí trabalhando no incentivo à leitura, a leitura, né, pensando a leitura como algo nessa concepção, e eu acho assim, quer dizer, dizer, o mundo moderno, né, quem não tiver leitura, né, não tiver repertório, perde a viagem, né, pode ser que outras culturas, em outras épocas, a leitura não era nem tão forte, talvez nem até inexistente, com algumas tribos, né, tinha outra forma de transmitir a história, o passado, mas eu vejo assim, quer dizer, a gente entra no mundo moderno, a gente entra, inclusive, ao mesmo tempo que tem as navegações, a expansão da Europa, tal, 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 a gente teve o início da prensa, né, quer dizer, o início do livro, né, que criou as bibliotecas e tudo, e pensando na realidade brasileira, que você conhece talvez melhor que muita gente, como é que está o tema da leitura? Então, antes de chegar na realidade brasileira, a gente está aqui falando de um problema que está ligado à ciência, correto? Sem escrita, não ia ter ciência, e não a escrita do Gutenberg, da prensa, ou do chinês, que foi antes, dizem, né, mas daquele cara da Mesopotâmia, hoje a Mesopotâmia, que meu coração fica triste quando eu vejo esses loucos... Os Estados Unidos destruindo, né, o passado, a história, é uma coisa que destrói, né, essa coisa, uma coisa terrível, mas naquela região, né, da Mesopotâmia, quando tinha lá os rios, Tigre e Eufrates, estava aquela agricultura que foi tão importante para o desenvolvimento humano, algumas, né, tem umas visões diferentes, mas enfim, foi importante, o carinha lá que cuidava do rebanho, do trigo, ele precisava contar aquilo, ele não ministrar, ele pegou lá um tablet da época, desse tamanhinho, que nem o iPad, pediu, pegou pedrinhas chamado calculis, foi colocando lá para contar o gado dele, as sacas, e aquilo lá foi uma revolução na mente humana, porque a partir daqueles calculis, aliás, essa palavra, nessa pedrinha, né, que chamava calculis, vai dar origem à palavra calculadora, cálculo renal e tudo mais, ele falou, bom, essas pedrinhas no final não vai, não dá mais, dá para fazer assim, não tinha que passar o dedo, então o que eu vou fazer, bom, vou transformar isso numa letra, num número, e disso vai evoluindo, aqui uma história muito longa para contar aqui, mas enfim, e se estabelece a escrita, e quando a escrita se estabelece naquela região, e não só para administrar o que você tem, mas para começar a ficcionar e a fabular, como a famosa saga do rei Gilgamesh, ou Gilgamesh, que foi uma das primeiras, mais antigas, pelo menos encontradas, na história, nesses tablets, o homem parou de usar o cérebro dele, que ele era uma cidade que não tinha escrita, oral, então tinha uma energia muito grande para manter o conhecimento, precisava repetir, repetir, conta, conta, era mais conservadora, porque senão ia se perder e passa para o filho, no momento que ele coloca no tablet, depois no pergaminho, depois no papel e tudo mais, ele libera a mente para a abstração, ele libera a mente para um pensamento nunca antes experimentado, uma grande revolução na mente humana, que a escrita possibilitou, você está lá, a memória está lá segura, na época tinha crítica, sempre tem, uma nova tecnologia sempre tem críticas, então Platão falou mal da escrita, que roubava a memória, várias pessoas falaram mal, mas o próprio Platão só é conhecido hoje por causa dela, esse é o grande paradoxo, ele falou mal, mas ele usou dela, o Sócrates não tem nenhuma palavra dele escrita, é toda gente que falou sobre ele, mas enfim, lia muito, com certeza também, então liberou a mente para a ciência, para os filósofos falarem sobre, não só as ciências naturais, mas falarem sobre a ciência humana, isso é uma coisa fundamental, então a literatura, a história, ela faz parte da aquisição do conhecimento, faz parte da jornada humana em busca da sua própria compreensão, do que é o ser humano, então sociedades que tem isso como foco, como centro, são mais desenvolvidas, não tem conversa, são mais desenvolvidas, morre menos gente na rua como morre aqui no Brasil, tem hospitais mais decentes, e está ligado a leitura, a literatura, a escrita, que proporcionam a ciência, o desenvolvimento e tudo mais, você vai pegar a Suécia, a Suécia um dia foi como o Brasil, as pessoas não acreditam nisso, os Estados Unidos também foram como o Brasil, iguais, nesse sentido que a gente vive essa balbúrdia hoje, mas a coisa vai indo e está ligado a esse mundo da leitura, da cultura, que vai se entranhando na sociedade, e na Suécia, em 1790 e bolinha, quase 100% da população é alfabetizada, alfabetizada, e criou bibliotecas, século XVIII, final do século XVIII, quer dizer, século XVIII, a gente está falando do século XVIII, e a Suécia hoje é o que é, está ligado a isso, então o Brasil, ele quer trilhar esse caminho, tem que passar por isso aqui, e não adianta fazer o salto, o salto de Gutenberg, quer dizer, passar pelo papel, pela imprensa, e ir direto para a internet, a internet é importante, mas é diferente, ela é diferente, a internet é fundamental, a gente não vive hoje sem ela, mas, enfim, não é só a internet, a gente também não vive sem arroz, sem feijão, então vá usar a internet de barriga vazia, não adianta, você precisa comer primeiro, vá usar a internet sem antibiótico, você morre, a gente está falando das bactérias, vai ficar lá doente, você precisa de um antibiótico, não vai adiantar a internet, a leitura faz parte também desse contexto geral do ser humano, a leitura é falando do livro de papel, do cara ficar concentrado, sem bip, entrar naquele mundo, então hoje no Brasil existe um buraco, e que precisa ser sanado, a gente está caminhando a passos de tartaruga, lento, mas caminhando. Eu sempre digo que a gente ainda não viu nascer, nem presidente, nem presidenta, que colocasse educação, leitura, realmente no foco. Como você falou, teve esses projetos de compra de livros, que é muito bom, para os escritores, para os editoras, para o mercado, para existir o mercado, até o mercado eu acompanhei por causa da livraria, ele cresceu muito, nasceram editoras, vieram os grupos de fora para o Brasil e tudo mais, e viabilizaram tantos escritores, que estão aí nas novas gerações, nascendo, mas honestamente falando, a gente ainda não tem realmente enraizado como cultura a leitura. Você falou da Suécia, eu acho interessante, porque tanto a Suécia como os Estados Unidos, os dois que você falou, são dois países que se tornaram altamente capitalistas, e você vai lá, o que continua sendo absolutamente de graça como era no século XVIII? A biblioteca. É interessante, tudo passou a ser comprado, você tem que pagar por tudo, menos o livro na biblioteca, porque eles sacaram isso que você falou, o livro garante que qualquer garoto, não importa a classe social, onde ele vê, ficou curioso com astronomia, com geologia, ele vai na biblioteca pública, ele tem lá um monte de livro para ler. E outra coisa que eu achei interessante, você falou dos tabletes antigos, a gente teve aqui um professor Carlos Gonçalves, da USP Zona Leste, que também trabalha em história da matemática e tudo, e ele está hoje em dia indo matemática dessa época, dos babilônios, dali para trás. E ele estava dizendo para nós que uma coisa curiosa é que ele tem um acervo incrível de material para estudar, porque é o suporte da escrita que mais durou na história. Enquanto todos os outros, esses inclusive, deterioram, tem mil problemas aqui, desde que vai apagar com a luz solar, como todos os livros nossos vão perdendo as capas, como o papel vai deteriorando, o pergaminho, nem se fala lá na Sinai, tem que mudar a Torá, porque começa a dar fungo, começa a não conseguir ler. Então, todos os tabletes babilônicos, os que sobraram, muitos estão, inclusive, em coleção privada de famílias lá na Inglaterra, mas eles deixam o pesquisador ir lá e pesquisar, eles estão intactos, eles não envelhecem. É interessante isso, muitos foram usados de piso na construção de casa, os livros de caligrafia eram reciclados para piso depois. Mas mesmo os livros de papel, eles duram mais que um tablet. Bom... E não só que é interessante isso, que eles duram mais, os livros de papel, mesmo de pergaminho, se for pensar e achar os pergaminhos antigos e tudo mais, a durabilidade em relação a um objeto que passa seis meses e já está velho, já pensou sobre isso, ele está velho. Eu fiz uma atividade uma vez, uma palestra, tem muitos anos isso, peguei duas caixas para falar sobre o que é obsoleto no mundo, se o livro ou a tecnologia. Coloquei numa caixa Bip, aquele pager, coloquei o disquete, aquele disquete antigo, quadrado, rígido, coloquei Walkman para escutar música e tudo mais. E no outro eu coloquei os meus livros mais antigos, de sebo, tinha coisas de 90 anos, 100 anos, bem cuidado, assim, tudo mais. E antes de sair para a palestra, a minha filha, na época com seus cinco anos, ela está com 12 agora, vai fazer 12, falou, pai, o que são essas caixas? Falei, abre. Ela abriu, assim, e achou o pager, falou, o que é isso? Ah, isso aqui é o Bip, a sua mãe me mandava uma mensagem, funciona. Eu coloquei, a pilha não funcionava, ou seja, o conteúdo perdido. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é o disquete, é como, né, hoje a gente tem o pendrive, aqui tem as histórias do papai, as primeiras. Ah, eu quero ver, papai. E fui no meu computador, não tinha um buraco para colocar mais. Conteúdo perdido. Perdido, eu preciso achar alguém em algum canto para colocar. Walkman, pilha, nada, fitas, nada. O que tem na outra caixa? Livros, a gente abriu, peguei o livro do Gondim, livro antigo, infantil, há muitos anos. Papai, uma história, conta para mim. Depois de 70 anos, eu li a mesma história que o pai, de 70 anos lá atrás, contou para o seu filho. O conteúdo foi preservado. Então, é uma questão, pode ser que se resolva isso lá na frente? Pode ser, mas hoje, obsoleto não é o livro. Não é o livro de papel. Vocês devem ter visto, tem um vídeo, eu vi há uns 5 anos, eu não sei. Help Desk, lá da medieval, não é? Não, aquele também é legal, aquele é legal. Não, é um que acho que foi feito na Argentina, depois rodou para o Brasil, depois rodou o Mundo, que aparece um garoto propaganda, de verde. Ele chega com um livro e fala, vou apresentar a maior... Ah, sim, é da Espanha, da Espanha. É da Espanha, eu conheço. Uma revolução tecnológica, que é o livro. E vai comentando, para começar ele não tem, não precisa de carga, né? Claro, claro. Mas... O Humberto Eco, ele fala uma coisa linda sobre isso. Fala assim, eu gosto muito do Humberto Eco, e fala assim, o homem criou algumas ferramentas que elas são perfeitas. Não adianta. Então, a roda. A roda, ela é perfeita. Quando você pega aquela maquininha que foi para Marte, acho que é Curiosity que ela chama, ela tem rodinha. Quando vem um avião mais moderno do mundo militar, de bilhões de dólares, ele vai chegar na Terra com rodinhas, as mesmas rodinhas, diâmetros dos romanos, das bigas romanas. Roda. Roda serve para, né? Pode ser mais moderna, a borracha, mas é roda. Ele fala do martelo, Humberto Eco. É perfeito. Há milênios, martelo para martelar. Hoje já pode ser um cabo de plástico, mas é martelo. Está lá. E livro? Ele fala, o livro, ele é perfeito. Não tem como mudar ele, porque ele é perfeito. Você carrega ele para tudo o que é... É o vídeo. Para tudo o que é lugar, não precisa... Enfim. Então, eu acho que é um objeto perfeito. Por isso que, na minha visão, ele vai durar centenas de anos. Mais do que a gente imagina. É, é o que está parecendo até... Apesar de que tem um problema comercial. Eu, quando viajo, eu sou ex-livreiro. Então, eu vou sempre visitar as livrarias. Quer dizer, infelizmente, assim como a minha, várias outras livrarias deixaram de existir. Aqui em São Paulo, recentemente, fechou a Raicai, que era uma pol... A Raicai criou um modelo de distribuir material de papelaria, tal, que acabou agora com a rota do dólar, tal. Não deu certo. Enfim, tem um problema, isso que eu te falo. Mas você tem razão. O suporte, ele prevalece. O cinema, você vai dizer assim, o cinema não acabou. Mas, por exemplo, meu pai fez a vida dele construindo cinemas no interior de São Paulo. Foi assim que ele se construiu na vida. Ele pegou, se juntou com o governo do estado, com as distribuidoras, com a prefeitura. E ele era um engenheiro lá, construindo. Eu fui tentar visitar, quando eu estava visitando as bibliotecas da rede estadual, os cinemas que ele tinha construído, não sobrou um. Naquela safra da década de 50 e 60, todos viraram ou estacionamento, ou shopping. E surgiram cinemas em algumas cidades, graças a Deus, de novo, em shoppings, outro modelo. Então, é isso que eu te falo. Tem uma adaptação nessa história. Sim, claro. É claro que não vai... Dizer não vai morrer é óbvio que não vai morrer, porque eu uso relógio desse tipo aqui até hoje. Claro que alguém produz ainda para mim, além de ter os velhos. Mas você sabia que nos Estados Unidos, as grandes redes de livraria estão fechando, mas tem o reinascimento das pequenas. Eu estou sabendo, estou sabendo. A associação... Eu tive encontro com o presidente da associação norte-americana. A Europa, livro... O livro se compara com o download, mas o livro dá de 20 milhões na Europa. Ou seja, eu acho que ainda não está uma coisa muito definida. Parecia que um caminho, um caminho sem volta. E acho que o livro tem uma coisa que ele pede contato, ele pede relação. Que, às vezes, o objeto lá, o tablet, ele é mais frio nesse sentido. Pode aquecer ele, vai saber. Alguém vai colocar lá uns fiozinhos para aquecer ele, sentir um calorzinho que a gente gosta também. É, a gente está experimentando essas possibilidades. Quando você colocou que a gente tem dificuldade muitas vezes de achar os livros pelo Brasil afora, eu vou te falar, me chocava às vezes que eu via que algumas land houses lá no Tocantins estavam cheias. Então, isso que eu falo. Também a gente tem que pensar como combinar e aproveitar esse boom da criança estar no jovem, estar no digital para trazê-la para o livro. Mas você foi na Bienal do Rio, a última? Essa última não foi. filas quilométricas de jovens. Estou falando de jovens comprando livros de papel. Quer dizer, existe esperança? Não, claro que existe. Continua. Existe esperança. Muita esperança. Continua forte. E você continua lançando muitos livros? Continua, sim. Eu, por ano, tenho trabalhado. Quem trabalha com literatura infantil, ele precisa, tem uma necessidade de lançar. O mercado, ele exige isso. O mercado, ele tem uma demanda. Você pega autores consagrados, são autores que têm mais de 150 livros, 200 livros na área infantil. Porque o mercado... Você já está em que número? Não estou. Já estou com um pouquinho mais de 60 livros. Legal. Só que no Brasil, tenho muitos lá fora. Continuo lançando muitos livros lá fora, que para mim é um grande prazer ver como que uma história que nasceu na minha casa e de coisas do cotidiano são queridas e demandadas lá fora também. Para mim é um grande prazer. E tenho lançado. Esse aqui é o meu último livro de imagens, que é uma brincadeira caseira, chama-me Enganos. E tem a ver uma coisa bem filosófica. Eu gosto de colocar muito isso também nos livros. Livro para criança, né? Criança é um ser muito inteligente. A gente não pode... A gente tem, às vezes, acha que criança, como ela é criança, qualquer coisa vale. Isso é terrível. Isso é terrível. Criança, ela é uma cientista, assim, por natureza. Poeta e cientista. O Miguel Nicoleras fala o contrário de você, mas é a mesma coisa. Ele fala assim, que o cientista é uma criança que conseguiu ser paga para continuar criança. Mais ou menos isso. É uma criança paga. Claro. Os poetas dizem também isso, né? O Freud dizia isso sobre os poetas, né? Eles resgatam a infância através das palavras e tudo mais. Então, quando eu faço literatura infantil, eu não faço... Para mim, não é um gênero menor. Isso é uma grande questão que aparece. Eu encontrei um romancista muito conhecido. Muitos anos falam, o que você faz? Escreve para a criança. Ah, para a criança. Ele fez um gesto assim. Aí, uma pessoa dela falou assim, olha, eu não sei por que você fez assim, porque ele que escreve para depois... Os leitores precisam ler de qualidade, ter qualidade na literatura infantil, para ler você, assim. É um processo. O leitor passa pela literatura infantil para ler o romance. O seu romance. Então, precisa ter bons autores infantis para ler os nossos romances. Então, não é assim. E os grandes autores adultos dizem da dificuldade de escrever para a criança. O Saramago falava isso. A Silvia Meirelles falava... Ela que escrevia para a criança falava assim, nossa, quão difícil escrever para a criança. O Drummond falava isso. Então, eu quando escrevo para a criança, eu não subestimo a inteligência dela. Eu quero que ela suba. Eu quero que ela se eleve. Não quero que ela fique... Tem que ter essa elevação. E lá, eu queria agradecer mais um programa Nova Estela. A gente vai voltar a discutir esses assuntos em muitas oportunidades. Nova Estela, Censi Debate. Mais uma gravação aqui no Museu da Imagem do Som, no MIS, sempre com boas exposições para o nosso público. E a semana que vem, no mesmo Bate Canal, estamos de volta com o Nova Estela. Nova Estela.